A extração de minérios, uma realização da companhia Vale do Rio Doce, Sociedade Anônima, Brasil. A barragem dessa marca acabou de estourar, tá invadindo, igualzinho tsunami, ó. Grandes beneficiários do surto de progresso serão também os municípios da região. Um excepcional afluxo de riqueza lhes dará vida nova. Barralonga é a única cidade da bacia que teve seu centro urbano tomado pela lama. A cidade toda está doente por um motivo ou por outro. O problema respiratório dela agravou quando a Samarco junto com a prefeitura pegaram a lama e levaram lá pra minha rua e usaram pra fazer calçamento da rua. Que até então Sofia vinha na rua só vacinar e eu voltava rápido com ela pra dentro de casa pra não ter contato com a lama. Mas a partir do momento que a lama tá na porta da minha casa, como que eu vou correr com ela agora? Aí ela agravou o problema respiratório, ela teve internado com infecção respiratória gravíssima. São os receitos de tratamento dela, o que ela teve internada, tudo particular. Qual o problema dela? Infecção respiratória, ó. Esse é o diagnóstico do hospital. Caminhões carregando lama e espalhando a lama pela cidade. Eu criei o slogan que é a Samarco levando a lama onde a tragédia não chegou. Mas eles tiraram a lama da praça e levaram pro parque de exposição e colocaram atrás de nove casas, atingindo nove famílias que não tinham sido atingidas pelo crime. Tudo isso vai crescendo, transforma-se num crescente na vida da gente e vai transformando numa bomba. E você não sabe o que tá acontecendo, você fica desesperado, com medo. E naquela oportunidade o parque de exposições era o único local, o mais adequado e que geraria o menor risco pra deposição desse material. Até porque nós não tínhamos um local pra fazer essa deposição dada ao relevo aqui do município. Nós definimos por executar a construção do campo de futebol alteado, fazendo toda a compactação do material existente no parque nesse mesmo local. Perdi tudo com a lama. Meu palmar, né, onde eu vendia, minha fruta ficou ali. Aí, rapaz, toda a lama. Agora eu não sei se eu vou poder vender essas frutas mais, né? A sua condição financeira, ela reduz porque você não consegue trabalhar do jeito que você trabalhava, passa a ter mais gasto com limpezas, com saúde, com remédio. Eu acho que não tem ninguém dentro de Barra Longa até hoje que não tomou algum remédio depois desse lance da lama. Aqui na praça eu ajudei a limpar várias casas, né? Aí depois de um tempo já começou a dar as manchas. Aí eu coçava, aí onde é que eu coçava da outra vez, aí já apareceu a mancha. Aí ia passando, né? Eu ia coçando e ia passando em todos os lugares. E tu começando quanto tempo na lama? Ah, duas semanas. Duas semanas de lama. Você vivia numa cidade verde, com um rio lindo, tudo limpinho, e de repente você acorda no outro dia, com uma cidade suja, cheia de lama, com mil homens que você nunca viu na sua vida. Uma cidade que tem aqui dentro da área urbana menos de 4 mil pessoas, com mil homens diferentes. Sua cidade se transforma num canteiro de obras. Você que está com lama no seu quintal, com lama na sua porta, com os barulhos dos caminhões, das máquinas, dos equipamentos, sua casa trincando, você com medo da barragem de Germano Rompey. O que isso vai causar na saúde da pessoa? Como dizer, por exemplo, como eles dizem, atingidos direto e indireto? O que é ser indireto dentro de uma cidade da situação de Barra Longa? O que é ser indireto? O Vale dos Rios sentirá a transformação benéfica, ocasionada por enorme massa d'água. Nós estamos de pé e mão quebrada, porque o nosso barco não podemos pescar, nem no rio, nem no mar, nós não podemos pescar, gente. Nós vamos viver de quê? De um cartão de 1.200 reais? Não tem condições, não. Quando você chega aqui no rio, a gente tem essa percepção de que o rio voltou ao normal. Nós que vivenciamos aqui o rio dia a dia, a gente sabe, não é a mesma coisa. A água clareou, está vindo água clara assim, mas a lama está no fundo, entendeu? A lama está no fundo, você entra aí dentro da água um pouquinho, para você ver o nosso pouquinho, a lama está aí no fundo. Essa água está passando aqui hoje é do mansu, mas isso aqui, que está aí no fundo dele, é o rio doce que trouxe, joga para lá. Joga essa lama até do lado de lá, para pescar aqui, para sobreviver daqui, para vender para quem? Acontece hoje, você vai vender um filé de tilápia para uma cliente, você não consegue, ela não compra, desconfiado da possível contaminação. Na verdade, eu não tiro a razão, porque não existe laudo, eles não apresentam, eles falam, ah, o rio voltou ao normal, a água está boa para consumo, mas infelizmente a gente não acredita nisso. Como é que nós vamos pescar para pegar um peixe, para vender, se não saiu nada do peixe? Eu vendo esse peixe para você, você passa mal, você vai no médico, você vai comer, como é que fica a minha consciência, a minha dignidade, como é que fica isso? Na verdade, o que a empresa fez, foi, fez e continuou fazendo, foi o cartão, ajuda emergencial, de um salário, mais uma cesta básica, e continua assim. Nós temos um barco desse aqui, que eu criei 10 filhos dentro dele, está aqui parado um ano, entendeu? A manutenção do motor que eu tirei aqui agora, para dar uma manutenção nele, foi 700 reais, quer dizer, tudo tem um custo, está aqui parado durante um ano. Agora, nem a indenização para nós não saiu, para nós estar aqui vivendo de um cartão, de 1.200 reais, é a maior covardia do mundo. Quem não vive na pele do outro, é que não sabe, eu perdi praticamente o que eu tinha, e quando estava começando a levantar um pedacinho, para agora, agora eu vou. Aí vem essa história aí. Em Regência, eu tenho pousada, né, trabalhava com aluguel de barcos, pesca também no Rio Doce, no mar também. É assim que eu vivi, e vinha vivendo, e sonhava viver o resto da vida. Eu alugava para os meus hóspedes, né, que às vezes eram pescadores, na maioria das vezes eram surfistas. E esse público, hoje em dia, em Regência, sumiu. A fama da lama, da contaminação, espantou todo mundo. Explorando as imensas reservas de minérios da zona ferrífera, de Minas Gerais. A companhia alcançou fase de grande prosperidade, reduzindo os custos operacionais e aumentando a produção. Está se passando um ano, e até hoje ninguém fez nada por nós. Rompeu a barragem, ótimo, a propriedade ali agora é nossa, essa comunidade vai abandonar. Vai demorar bastante tempo para sair de novo com o Bento Rodrigues. Não vai ser assim do jeito que as pessoas estão falando, não. Era onde eu pretendia viver o resto da minha vida, até onde Deus quisesse. Mas nessas condições que aconteciam, essa tragédia ali, a gente foi obrigado a abandonar. Hoje, o que nós temos de Bento Rodrigues, na realidade, é um grande canteiro de obras da Samarco. Isso começou a partir do dia 18 de dezembro, quando a empresa, alegando a falta de segurança, se julgou no poder de permitir ou não as entradas em Bento Rodrigues. Ah, mas por que precisa disso aqui? Se você entrar em uma empresa, se você entrar lá, você vai precisar disso. Vai um morador lá, um morador, um morador só foi lá. A construção do DIC S4, ela resulta no alagamento de um terço da área de Bento Rodrigues, de sítios arqueológicos. A vida é totalmente diferente, os amigos sumiram tudo. Espero que seja um novo Bento igual, não vai ter como isso existir, né? Vai ser um Bento diferente, mas pelo menos que seja semelhante um pouco com o Bento. Pelas empresas, a gente tinha matado todo mundo. Minha história que eu tinha para contar foi embora, mas eu tenho história ruim. Eu agradeço a Deus por estar contando ela aí hoje. A Samarco, ela trabalha com as questões emergenciais que são a favor dela, a favor do morador nunca. E eu te digo isso pelo modo como a minha família passou pelas questões junto à empresa em função das terras de propriedade do meu avô. Para a realização dos estudos e sondagem, eles enviaram a seguinte notificação. Você tem prazo de 48 horas para se pronunciar contrário ou o não pronunciamento autoriza a entrada dentro de 48 horas em suas terras para a realização dos estudos e sondagens. Como que uma pessoa entra na sua propriedade, te nega seus direitos, né? Meus direitos não estão iguais aos moradores de lá. Eu era morador de lá. Minha casa foi toda embora. Aí respondi, não autorizando. E aí, hoje eu virei réu, né? Existem pontos alternativos, inclusive em terras que são da Samarco. Essas propostas, elas seriam mais caras. E é lógico, a empresa, ela sempre trabalhou e trabalha com as alternativas mais baratas. Fica muito claro pra gente que é simplesmente o modo da empresa ter dentro de Bento Rodrigues um grande complexo de barragens. E o que essa marca precisa? É de barragem? Eu vejo que não é. Ela pode mudar a maneira de trabalhar. Seca esse rejeito, coloca na cava. Tem outros meios. É economia, que é o meio mais barato. O que a empresa fez, na verdade, foi colocar os moradores em boas casas. Ofereceu de início hotéis. Isso pra dar o entendimento de que está tudo muito bem. Tem materiais, danos morais. Não tem muita esperança, não. Deram 10 mil de dores de bônus e 10 mil de empréstimo pra nós aí. Por causa da família, 10 vezes 10 mil pra descontar na indenização. Se uma vida valeu os 100 mil, o que vai valer meus donos morais e bens materiais? Né? Praticamente nada. Uma nova etapa na vida da Companhia Vale do Rio Doce e do país. Apoio 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 Apoio